Fala galera, DR18GamericNary com vocês pra mais um vídeo, rapaziada. E galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal, aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso modo drin-team do eFootball 2024. Como sempre, antes de mais nada, como sempre, DRZN já chega pedindo humildemente pra você. Se for possível, já chega nesse vídeo subindo aquele like maroto, mano. O like tá ativo? Se sim, muitíssimo obrigado pelo seu like. Se puder também, mano, dá aquela hypada no vídeo aí que ajuda muito, mano. Hypar é a nova funcionalidade do YouTube, mano. Como é que você faz pra hypar? Você vai tá aí assistindo o vídeo pelo celular, vai ter aba comentários, tu vai puxar pro lado e vai ter hypar, mano. É gratuito e se você puder hypar, vai ajudar muito o canal, tá? Se puder também, compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se por acaso você ainda não é inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Você não quer perder nenhuma novidade no mundo do futebol, você está no canal certo, falta só você se inscrever aí embaixo. Onde tá escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações e se inscrever também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Primeiramente, bônus de login, né? Ganhamos aqui um contrato aleatório nacional, né? Um giro gratuito. Um uniforme aqui do Corinthians, galera aí, ó. Pra galera que é corintiana, uniforme do Corinthians, tá rapaziada? Vamos ver aqui, ó. Promoção de aniversário do Corinthians. Dia 1º de setembro é aniversário do Corinthians. Vamos realizar uma promoção para comemorar essa ocasião especial. Faça o login durante o período da promoção e receba o uniforme como bônus. No caso, você vai receber o uniforme. Se você fizer o login, entrar no jogo de hoje, dia 29 de agosto, até o dia 11 de setembro, tá? Só de você entrar, você já ganha o uniforme igual eu ganhei aqui, tá? Vai ter um evento temático aí do Corinthians, tá? Nesse evento, você disputará a parte desse computador, então eu já vou mostrar pra vocês qual é, tá? Pra eu não precisar ler aqui, já vou mostrar pra vocês qual é o evento, beleza? Aí ganhamos aqui, né, mano? Deixa eu já mostrar pra vocês como é esse uniforme. Pra galera que quiser ver aí, ó. Aí, ó, uniforme do Corinthians. Maneiro, né, mano? Pros corinthianos aí, ó. Legal. Uniforme do Coringão. Grande Corinthians aí, uniforme gratuito, beleza? Então, deixa eu ver aqui que tem alguma coisa aqui na caixa de entrada também, ó. Nome e emblema do Brasileirão Betano. Depois da atualização ao vivo de hoje, foram feitas alterações no nome e no emblema do Brasileirão Betano, no caso, na Liga Brasileira. Esses dados foram trocados por design originais do eFootball. Se você tiver contratado jogadores ou técnicos afiliados, você verá alterações no nome e no emblema da Liga, tá, mano? Observe que não foram feitas alterações nos atributos dos jogadores e técnicos. Então, já vamos aqui mostrar pra vocês o que mudou. Só vem aqui, Liga, América do Sul, aí, ó. Liga Brasileira, tá? Agora ficou Liga Brasileira, como vocês podem ver aí, tá? E Brasileirão Betano Série B continua, ok? Então, agora mudou, beleza? Então, pelo que parece ali, a Konami meio que perdeu a licença do Campeonato Brasileiro Série A, da Liga, tá, rapaziada? Da Liga, dos times, continua, tá? Deixa eu até conferir aqui pra vocês se continua mesmo. Ó, tá vendo? Dos times, continua. Da Liga Brasileira, pelo jeito, perdeu do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no EFootball 25, o Palmeiras vai ser licenciado, tá, rapaziada? Então, de momento, pelo menos, a logo ali da Liga, do Campeonato Brasileiro Série A saiu. Vamos ver aqui os eventos, antes dos eventos. Vamos conferir aqui as novidades do MyLeague, pra galera que curte jogar aquele MyLeague maroto. Os jogadores de empréstimo essa semana são esses daqui, tá? Olha aí. São esses os jogadores disponíveis para empréstimo do MyLeague. Vamos ver os eventos. Primeiramente, começar pelos eventos offline. Entrou aqui, no caso, English Clubs, tá? Lembrando do evento contra o computador. Se você colocar jogadores que atuam nesses clubes aí que vocês estão vendo, você ganha mais pontos no evento contra o computador. Mil pontos, você ganha 30 mil GP. 2 mil pontos, mais 30 mil GP. 3 mil pontos. Um contrato aleatório nos Players of the Week, que eu já vou mostrar pra vocês quem são. E depois, a cada mil pontos, você ganha 100 GP. Beleza? Veio aqui também um evento temático do Corinthians, ok? Também evento contra o computador. Você é obrigado a montar o time do Corinthians. 23 jogadores do Corinthians, tá? ADR. Eu não tenho 23 jogadores do Corinthians. Fica tranquilo que a Konami Team presta 23 jogadores do Corinthians no level máximo gratuitamente. São três desafios. Como sempre, vença uma partida. Premiação do desafio 1. Você vai ganhar um contrato aleatório do Corinthians na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 2. A mesma coisa. Um contrato aleatório do Corinthians na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. E premiação do desafio 3. Mesma coisa também. Tem mais um contrato aleatório do Corinthians na sua primeira vitória sem GP da segunda vitória em diante. Só pra confirmar pra vocês aqui, ó. Como a Konami Team presta 23 jogadores do Corinthians gratuitamente. Tá? Aí, ó. Tá, rapaziada? Os jogadores que você não tem, a Konami Team presta eles no level máximo gratuitamente. E aqui, você vai poder também escolher o nível da partida. Aqui você tem que jogar, tá? Você pode escolher o nível da partida. Então, são esses dois novos eventos online. Desculpa. Offline, ok? Agora, vamos pro online. Chegou aqui também o English Clubs. Só que online. Aqui, você é obrigado a montar um time com 23 jogadores que atuam na liga inglesa, tá? Ah, DR, eu não tenho 23 jogadores da liga inglesa. Mesmo esquema. Você vai escolher um desses times aqui. E a Konami vai te emprestar gratuitamente 23 jogadores desse devido time no level máximo, tá? Gratuitamente. São três desafios. Como sempre, venço uma partida. Premiação do desafio 1. 50 moedas em fútbol na sua primeira vitória. 100 IGP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 2. 1 programa de treino de habilidade na sua primeira vitória. 100 IGP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 3. 2 programas de treino de habilidade na sua primeira vitória. 100 IGP da segunda vitória em diante. Lembrando, desafio online. Voltou aqui também o Coop online. Tá lembrando que o Coop fica disponível só até domingo. Vamos lá. Premiação do Coop. 500 pontos você ganha 20 mil GP. 1.000 pontos mais 2 programas de treino de experiências de 10 mil. 1.500 pontos mais 20 mil GP. 2.000 pontos mais 2 programas de treino de experiências de 10 mil. 3.000 pontos mais 20 mil GP. 4.000 pontos mais 2 programas de treino de experiências de 10 mil. 5 mil pontos mais um programa de treino De habilidade E depois a cada mil pontos você ganha 3 mil GP Tá rapaziada, vale lembrar Mais uma vez que o Coop Fica disponível apenas até domingo Até as 11 horas da noite Beleza? Vamos ver aqui Os pacotes Saíram né os pacotes Só ficaram esses dois Loja de Futebol Point Vamos ver aqui Provavelmente nada Itens, nada Uniformes, nada E jogadores, nada Também, tá? Sempre confira a validade dos seus eFutebol Point Aperta o triângulo aqui Daqui a dois dias eu vou perder 17.400 EFutebol Point se eu não gastar Então dá uma olhada aí nos seus EFutebol Point, beleza? Vamos ver aqui Se temos alguma novidade Provavelmente nada Vamos ver aqui ó Chegou aí Nova versão Do eFutebol em breve No aguardo da atualização do eFutebol Para a versão 4.0.0 que vai ser em setembro Daremos um contrato aleatório Todos os dias National Team Uma lista de jogadores especiais Com 5 jogadores épicos Então esse National Team Que eu ganhei Cada dia que você logar Você vai ganhar um giro gratuito Tá rapaziada Então De hoje Até o dia 11 De setembro Beleza? Então tu vai ganhar aí 29, 30, 31 Você vai ganhar aí 13 13 ou 14 Giros Gratuitos aí Tá? Nesse pack aqui Que eu já vou mostrar pra vocês Qual é Objetivos aqui Também tem objetivos novos Ó Que dá ó Você vai ganhar 13 ou 14 giros Aí você vai ganhar Só de você vencer partidas Contra o computador Você vai ganhar aqui Mais 2 Tá? Você vencendo 6 partidas Contra o computador Você ganha mais 6 Mais 2 No caso Contratos aleatórios Totalizando 15 16, 17 Então vai dar pra você ganhar 17 giros gratuitos Nesse pack Vamos ver quantos jogadores são São 17 ou 18 Contratos aleatórios Tá? Só você vencer 6 partidas contra o computador E depois 6 partidas online Que você ganha aqui Totalizando mais 4 Tá? Então aí você ganha mais 16 Ou 17 Giros gratuitos Nesse novo pack Vou mostrar aqui pra vocês Hum Isso aqui Já estava Né? Aí o pack É esse aqui Com 50 jogadores Ó Então nós vamos ganhar 17 Giros gratuitos Aqui Tá rapaziada? Você fazendo os objetivos E o login Todos os dias Tá? Então aí São 5 jogadores Ó Vandevarte Com efeito ímpeto Em controle de bola Dribble e condição firme Passe rasteiro Com essas habilidades E joga nessas devidas posições Com efeito ímpeto Em controle de bola Finalização Força do chute E contato físico Com essas habilidades Com essas habilidades Joga nessas devidas posições Roberto Carlos Roberto Carlos Com efeito ímpeto Impasse pelo alto Em passe pelo alto Curva Velocidade E resistência Com essas habilidades E joga nessas devidas posições Tá? Lembrando Dá pra você ganhar Entre 16 e 17 Giros grátis Fazendo o que eu falei Aqui no vídeo Agora Tá rapaziada? Esse aqui já estava Aqui o pack do Corinthians Ó mano Que tu ganha giro gratuito Você pode ganhar 3 giros grátis Lá no evento Controcomputador Naquele evento Do Corinthians E os outros dois Você pode fazer Giros de 100 Moedas Tá? São esses jogadores Não tem Efeito ímpeto Beleza? Veio aqui também Os players of the week Que tu ganha Um giro grátis Tá? É Só você No caso Fazer aquele evento É Controcomputador Que eu mostrei lá também Com efeito ímpeto Aí veio É Com efeito ímpeto Veio aqui Esses três Né? Mas vou mostrar aqui O Hendrick Olha aí o Hendrick Tá? Tem essas habilidades aí Com efeito ímpeto Veio a fera Com efeito ímpeto Em controle de bola Finalização Força do chute Contato físico Com essas habilidades Joga nessas devidas posições Lembrando Lembrando Essas três feras Tem um funcionário ali Que é passe de showtime Que é habilidade de showtime E a fera aí Dubai Com efeito ímpeto Em controle de bola Finalização Força do chute E contato físico Com essas habilidades E joga nessas devidas Exposições Tá galera Tá galera Então A nova funcionalidade Do YouTube É só você aí Estiver assistindo pelo celular Tem aba comentários Você puxa pro lado Vai ter o Hypa É gratuito E ajuda demais O canal Veio aí a fera Três estrelas Já chegou dando aquela Trollagem A Konami Né mano Caí no bait Pensei que era Vamos aqui pro segundo giro São três girinhos aqui Né mano Vamos lá Tem aqueles 16 17 giros Né mano Que dá pra gente ganhar Lá nos épicos Interessante Vai ter uma galerinha Que vai conseguir tirar Eu não vou Já sei que eu não vou Conseguir tirar Né mano Poderoso Me toma Quatro estrelas Tá melhorando O primeiro foi Três estrelas O segundo Quatro estrelas E o terceiro giro Vai ser cinco estrelas Showtime Chute bugadinho Confia Confia Tudo mentira Mais um três estrelas Quer ver Vai subir no like Não esquece não Hypa o vídeo aí Também pra dar aquela moral Último giro Nada Então sobe o like Hypa o vídeo Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Ative o sino Se inscreva no nosso canal Secundário também Link do nosso canal Secundário Tá aí na descrição Nesse vídeo E no comentário Fixado Beleza Como sempre No final do vídeo Novidades da Playstation Pra você Você que joga no seu Play 4 ou Play 5 E ainda não é assinante Da Playstation Plus Você está perdendo muitos benefícios Você está perdendo muitos benefícios tops Playstation Plus tem três planos Show de bola Pra você poder assinar O primeiro deles Plano Essencial Você assinando o Plano Essencial Você tem todos esses benefícios aqui O principal benefício é que todo mês Você tem três jogos grátis Nesse mês de agosto Por exemplo São esses três games Beleza Você também pode ser assinante Do plano mediano Da Playstation Plus Que é o plano extra Assinando o plano extra Além de você ter Todos os benefícios da Playstation Você tem aqui um catálogo Com mais de 300 jogos Disponíveis Pra você Poder baixar E jogar no seu Play 4 Ou Play 5 Muito jogo top Aqui Tá? Mais de 300 jogos Você também pode ser assinante Do plano mais top Da Playstation Plus Que é o plano deluxe Assinando o plano deluxe Além de você ter Todos os benefícios Da aba essencial E da aba extra Você tem um catálogo De jogos clássicos Jogos lá da época De Play 1, Play 2 e Play 3 Disponíveis aqui Pra você poder fazer download E jogar no seu Play 4 Ou Play 5 Além de você Ainda ter direito De fazer avaliações de jogos Como funcionar Avaliações de jogos Vamos supor Que tu quer comprar O novo Mortal Só que você tá com medo De acabar comprando o game E não gostar do jogo Se você for assinante Da aba Playstation Playstation Plus Deluxe Você tem direito A jogar 2 horas do game Jogou 2 horinhas Curtiu? Vai lá e compra o jogo Não curtiu? Sem problema nenhum Mano É bom que você Economize essa grana Pra comprar um game Que você realmente goste Beleza rapaziada? Então assine aí A Playstation Plus Que eu tenho certeza Que você Não vai se arrepender Tranquilo galera? Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Um abração E tchau tchau galera Fui Um abraço Valeu Tchau 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 tchau